Mais ou menos quanto tempo que uma pessoa gasta dentro da loja lá pra tomar um café, entrar e sair embora? É rápido. É rápido porque a maioria que vai e o nosso... Nós não temos cadeira, nem banco. Isso é estratégico, o povo ficar menos tempo embora? É, porque o tempo, o espaço é pequeno. Se eu puder uma cadeira, ele, além de estar confortável, ele vai pegar um celular, pegar um jornal, bater um papo com o outro. E eu tomo o café, tomou dez minutos, vai embora. Quer dizer, então circula os fregueses ali dentro. Tem rotatividade. Tem. Quanto mais circulação, quanto mais rotatividade tiver, melhor pra gente. Nós chegamos a vender, eu falo, quando a gente fala assim, é os dias de pico. Sim. Tipo, sábado, domingo. Cheguei a vender, por exemplo, num sábado, já chegou a vender mil e quinhentos cafezinhos. Você vê, num espaço de vinte metros, você vê, tem que circular vários. Peraí, mil e quinhentos cafezinhos? É. Deixa eu fazer uma conta besta aqui. De que horas a que horas que o senhor fica aberto? Vai dar espaço de cinco, de cinco pontos, você quer falar... Quer dizer, mil e quinhentos cafezinhos são cinco horas aberto num sábado? Não. É de sete, era seis, né? Era sete da manhã que abria, agora abriu oito. Às dezoito horas. Então são dez horas. Divido por dez, na conta besta, cento e cinquenta. O senhor vendeu cento e cinquenta cafés por hora. Divido por sessenta, deixa eu ver quantos cafés por minuto aqui. É. Dois cafés e meio por minuto. Você viu? Por isso que tem que ter giro. Por isso que tem que ter giro. Eu tô pensando que tipo de comércio é que o cara vende dois e meio, alguma coisa, por minuto. É. Por isso que a gente vive, igual uma menina uma vez, falou, você vive com aquelas coisinhas? O que é aquelas coisinhas? Você não me contou aí que não é sete itens? É, são seis ou sete itens. Mas os que mais vende é café, brô, biscoito e pão de queijo. Então são quatro que giram muito. Então aquelas coisinhas. Zé que tem que fazer um cardápio todo mês. Gente, com uma coisinha, só você pode girar uma loja há muitos anos, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.